Yeah, é o DJ Sahra E aí DJ Sahra, solta o beat Então acompanha E eu, eu cheio de amores Não consigo me decidir qual felina Vai ter o dia de princesa com Que eu vou partir de live Louco de Aids A Patricinha foi premiada faz live E eu levando pro baile Suas amigas pedem localizados O pião é perdido Vem comigo E só eu e você na suíte Na degustação A banheira diz O mais reservado já tá o xandão Mas a vontade dela é pra posto Só que é quem trampa no set Ela dá atenção pro cinco mais novo Que faz dinheiro na net Ou se tiver decolando de evoke Na curva do S Ela frisou na tatu de grau Do jeito maloqueiro E quer ver o sol ranhar Só uma foto em casa vou te levar Coração vagabundo Letizia Natalia E Rayane também na lista de contato Eu tô amando essa vida De viver sem se apegar Sexto dia de farra Tô off e palmas chamando o rap Na madrugada paulista com as penina do chope Não se importa em saia bandido Não se importa em sarra na minha glock Na madrugada paulista com as penina do chope Não se importa em sarra em bandido Não se importa em sarra na minha glock É meu sonho, só uma foto em casa, vou te levar Coração vagabundo, Letícia, Natália e Rayane também na lista de contato Eu tô amado, essa vida e viver sem se apegar Sextou, dia de fato, off palmas Na madrugada paulista com as filhinhas do chope Não se importa em sala em bandido, não se importa em sala na minha clock Na madrugada paulista com as filhinhas do chope Não se importa em sala em bandido, não se importa em sala na minha clock